Eu sumi desde ontem porque eu estava em trânsito para chegar aqui em Maricá, sim, estou aqui no Rio de Janeiro, em Maricá mais especificamente, que é onde vai rolar uma parte desse documentário, uma série de cinco entrevistas e mais alguns planos da cidade. A gente está aqui hoje no escritório da empresa para fazer as primeiras entrevistas e a gente vai rodar pela cidade também. Hoje, deixa eu mostrar mais ou menos o setup como é que está ficando. Temos ali Matheus e Bianca, que vieram diretamente de Niterói para fazer um trabalho comigo hoje. Estamos aqui montando o primeiro setup do cenário, o Black Magic já está a postos, vamos ver o que vai dar. Eu estou aqui então hoje em Maricá para gravar algumas entrevistas para o documentário que eu estou fazendo e está quente, está quente, mas não está tão quente quanto diz a Bianca aqui. E, cara, está sendo muito legal, é uma cidade com dinâmica bastante diferente, uma cidade relativamente pequena. E qual o espírito aqui? A gente conseguir capturar algumas cenas da cidade, claro, para situar isso dentro do documentário. Até porque a empresa que a gente está fazendo o documentário tem uma participação muito grande na atuação aqui na cidade. E também fazer cinco entrevistas, das quais temos três externas e duas internas lá no escritório da empresa. A gente está aqui com o primeiro setup montado, só que eu esqueci o fone para monitorar o áudio e aí o Matheus fez a gentileza de ir lá buscar para a gente poder gravar com segurança. Ainda mais quando você vai gravar externamente, tenha sempre garantia que você está escutando o que você está gravando, porque às vezes você pode gravar um take aí perdido por causa do som. Então, cuidado com isso. Foi um desafio e tanto gravar nessa praça. A luz estava muito intensa, era quase meio dia aí, mas a gente conseguiu uma árvore bem grande e a gente conseguiu colocar ele em uma posição bem interessante. Nesse caso aí, você vê a Bianca aí do lado usando um rebatedor para dar uma preenchida. E aí, nesse momento, a gente teve uma parte bem engraçada. Essa moça resolveu, literalmente, varrer o banco atrás do entrevistado. A gente teve que parar. E na sequência, fomos fazer algumas imagens da cidade, alguns pontos icônicos. Isso é sempre bom para você localizar o documentário. Depois, passamos para a parte lá da sede da empresa e gravamos algumas entrevistas no ambiente interno. Só que o maior desafio aí foi que o ambiente interno, ele tinha muito poucos elementos. E a gente teve que, basicamente, criar alguns cenários com luz e objetos. Enquanto rola um take e outro, ele descansa. Tome. E o desafio de fazer um cenário? Foi, cara, foi tenso. Filmar a parede branca é um problema, né? Porque parece que é... Ah, que bom que ser branco, vai ser neutro, mas não, né? Normalmente fica sem graça, principalmente se você estiver tentando achar uma diversidade. Aí a gente saiu procurando aqui no escritório o que a gente tinha. A gente achou duas fotos impressas. E achou também umas canequinhas, um cachorro, que eu achei que era um gato. Deu certo, Daniel. O nosso mega cenário está montado. Basicamente, o que o Maurício fez foi correr pelo escritório para achar itens de decoração. No período da tarde, a gente voltou para a externa para gravar nessa praia com um visual incrível. Só que a gente sofreu bastante com o vento. Nesse ponto aí, você vê o Matheus segurando o rebatedor, na verdade, para travar o vento no microfone. E aí você vê a saudade que eu estava da praia. Isso é o que acontece quando a pessoa não tem praia onde mora. Vê praia e aí fica maluco. A última locação do dia foi no Farol de Ponta Negra. Eu tenho que confessar que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. A gente fez uma entrevista com a Carol lá, que além de ser entrevistada, ser uma personagem do documentário, fez questão de ser uma guia e mostrar muitos lugares incríveis na cidade. Eu fiquei realmente apaixonado por esse lugar. Nesse momento, eu estou em Brasília, na verdade, editando o vlog. E o que aconteceu foi que as gravações lá em Maricá foram muito intensas. E como tinha muito deslocamento e também a preocupação ali com o equipamento, que tinha que ficar montando e desmontando, a gente não conseguiu documentar muito. Mas o que me salvou aí foi estar lá com a Bianca, com o Matheus, que foi incrível poder trabalhar com eles, mas não só isso, né? Eles também puderam documentar um pouco, né? Então, muito do material que você viu nesse vídeo é do material que eles criaram. E eu vou deixar, inclusive, o vlog deles, ou seja, a versão deles dessa história, lá no canal da Simples Forma, pra vocês poderem acompanhar. E, cara, foi incrível a estada em Maricá. Foi incrível conhecer a cidade, foi incrível conhecer as pessoas. E eu quero deixar um agradecimento, principalmente a Carol, que foi a nossa última entrevistada, por ter sido uma guia pra gente, né? Além de ser uma personagem do documentário, no outro dia, que foi bem intenso, que era o último dia de gravação e eu já ia voltar pra Brasília, eu acabei passando algumas boas horas com ela, rodando em diferentes lugares da cidade pra fazer imagens. e ela me ajudou demais nesse processo, fiz belas imagens pro documentário, que, infelizmente, eu não posso mostrar por aqui, mas você vai ver mais coisa por aqui no próximo episódio, que agora é aqui, em Brasília, na nossa casa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho